Gente, eu vou estar aqui jogando novamente com a Bloodbath Faz muuuito tempo que eu não jogo com ela Então veio ali Deixa eu ver a build Deixa eu ver Bicho Tá, vai essa daqui mesmo, depois eu mudo Tô com Blink, Mapa Lose Memory E é isso Nossa Peraí Depois eu vou mexendo o brilho do mapa, que tá muito alto pra mim Bom é que é pra gente que não enxerga, né Não acredito que perdi esse espelho Nossa, que lindo Gostosa Arrasei muito aqui, não tem nem como Ah, tem alguém aqui Não, poxa, você vai cair Que viadagem é essa na rua, caralho Cai Bufo Ela com esse óculos É tudo Acho que combina bastante com aquela máscara dela Da SS Mas infelizmente Mas infelizmente Meu amigo não tem aqui pra eu tá Jogando com ela Toma Toma E vai os dois pro basement Assim que é bom Só falta a gente entrarzinho aqui e tentar stunar, né Nossa, mas ela vai apanhar tanto se quiser isso Nem queimou de pra excitement Vagabunda Ué, ela ainda atirou o menino do balão, essa puta Desgraçada Vai morrer no chão essa vadia também Nossa, odeia enchantress, cara É o boneco infeliz Cai Você morre Vem pra lá Opa O potion aqui como se ninguém estivesse vendo, né Idiota Que lixo Merda Vou matar a sentientress no chão Pra ela prender Alguém tem que ensinar uma lição pra essa daí Lufo A outra não tá aqui Acho que tá na maquina É, oi Bufo Cadê o post? Vai jogar o cachorrinho Toma Ai, foi isso Cai Aí, GGzão Amo que amo Vamos para a próxima partida então Um Elite dessa vez Deixa eu montar uma buildzinha aqui para o Blood King Tira isso Tira isso Ficou bonito Amei A gente não enxerga nada? Não enxerga, mas ficou bonito É o que importa E eu acho Eu acho Eu tenho certeza Eu estava dando uma olhada Os meus vídeos Os meus vídeos privados Eu tenho um vídeo de Blood King Quatro skin Estava há séculos no meu celular É Mas você é muito abusadinho, né? Calma Gostou? Estava indo para o carrinho Estava indo para o carrinho Não sei o que está me faltando, né? Já sei Já sei que a Dancer está ali, então eu vou lá atrapalhar Só tenho um grafite Que pena, adoro me divertir com grafites Nossa Achei que fosse... CTS Cai Usa o gancho, vai Isso Por isso Por isso que até joguei o espelho mais longe Fica desse gancho dele Olha, barbariza Arrasou Deixa eu matar a Dancer Deixa eu matar a Dancer Deixa eu matar a Dancer Nossa Esse espelho durasse um segundinho a mais Nossa Nossa O menino levantou Ah, não acredito Cadê? Tá assim Tô naquela máquina ali Eu vi mexer essa máquina do carrossel, deve ser Não sei Não Vou voltar na toy então Olha que acessório de Ivone E como? Piranha Ah, erravei Vou matar essa bicha aqui mesmo Hum, mercenário Que arraso Ah, então tá bom Tomar no cu que essa buceta pegou na cadeira Vai tomar no meio do cu A butterfly já caiu Meu Deus, eu não quero dar toila pra frente Salvar você não vai Ai, que mercenário veado Ai, que mercenário veado Vou ver de empatar isso aqui ainda Buffon Você tá morto Até as outras aberrações chegarem no portão Meu TP já carregou Buffon Você também Vamos sentar Que você tá cansado Se bem que o mercenário pode muito bem salvar essa coisa, né Mas eu acho que não vai Quase Deu pra ganhar ainda Ai, que arraso E foi isso Tava com saudade de usar Bloodbath E finalmente usei aí E foi isso Até o próximo vídeo então Tchau, tchau Ai, era os servos Ai, assim que é bom Porque senão eu não dou conta E eu acabei perdendo uma gravação Do combo das duas partidas passadas Então, eu vou estar jogando de novo Vamos ver se eu vou arrasar dessa vez E é isso Então, se a minha voz estiver diferente Ou qualquer coisa do gênero É por conta disso Beleza Meu Deus Uma Desolate Sandy Que lindo Vou matar Eu tenho que tá focando Olha só Ping tá maravilhoso Meu Deus Que vontade de jogar IDV, viu Que vontade Ai, que delícia Que vontade de jogar IDV mesmo Meu ping tá alto Logo, acho justo Filha da puta Claro que essa filha da puta Não passou ali Essa vagabunda Gorda do caralho Teve que parar na pallet Não é só normal Que vontade de me matar Hoje Já passou setembro Então pode, né Meu Deus O jogo Crashando Assim que é bom Ping alto O jogo fechando Oh, maravilha Assim que a gente gosta IDV Continua assim Que você vai longe Viu Não dou um ano Pra esse jogo acabar Um ano É o máximo Que eu dou Isso Antes Antes agora Do que quando eu jogar O espelho Vou passar essa partida Mesmo perdendo Porque eu não tô com paciência Pra jogar essa porcaria Desse jogo não Com esse ping Não tô com paciência Me desculpa aí Ficar passando raiva Atoa Vai se fuder Vai se fuder Que eu não vou Passar raiva Atoa Acho que o que O venista Não tem uma buceta Pra você chupar Não O composer Não tá Tá ali ó Na partida O composer Vai lá mamar ele Ao invés de ficar aqui Me enchendo o saco Se mata Que nojo Esse lixo Aqui nem sabe jogar E foi caetado Por um lixo Desse Porque meu ping Tá ruim Vai tomar no cu Me dá um ping Bom pra ver Se eu não arraso Nesse viado Nossa Piranha Não tem um Não tem um Opa, opa, opa! Cadê esse menino? Ué? Gente, os rastros estavam aqui agora Cadê? Não acredito, amiga, que eu perdi ele Ah, vai se fuder, não tô com paciência nesse jogo, não Nossa, primeira partida do dia eu já tô quitando Vai se fuder, bando de lixo E foi isso, espero que tenham gostado Porque eu, sinceramente, odiei Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau